3, 2, 1, Iraque, situação 11 de abril, segunda-feira, 6 horas com 32 minutos. As forças iraquianas enfrentavam nesta terça-feira forte resistência do grupo Estado Islâmico e em seu avanço em direção ao centro da cidade de Fallujah, onde o destino de dezenas de milhares de civis tem provocado sérias preocupações. Apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, conduzidas pela Unidade Antiterrorismo de Elite do Iraque, as forças do governo entraram em Fallujah na segunda-feira, no oitavo dia de sua ofensiva para expulsar o Estado Islâmico dessa cidade estratégica localizada a 50 quilômetros a oeste de Bagdá. Mas, de acordo com especialistas, a batalha será longa e difícil, uma vez que o grupo extremista está bem implantado em Fallujah, na província de Al-Ambar, desde a conquista, em janeiro de 2014, desta cidade, dos dois principais redutos dos extremistas no Iraque, junto com o grupo do norte. Depois de entrar em Fallujah por três frentes, as forças armadas registraram o seu progresso mais significativo na parte sul, quando chegaram aos arredores de Namiyar. Nesta localidade, há cerca de 100 jihadistas fortemente armados que lançaram contra-ataque, mas as forças iraquianas foram capazes de repelê-los, matando 75 extremistas, conforme indicado pelo general Abdel Yahab al-Sa'idi, comandante da Operação Militar. O poder iraquiano, com a ajuda de conselheiros militares americanos, prepara à mesa a batalha de Fallujah, tomada pelos extremistas, cinco meses antes da grande ofensiva, que experimentou assumir, em junho de 2014, o controle de outras regiões do país, inclusive Mossul. Do modo como eles, os extremistas, tratam os habitantes, é terrível. E os jihadistas estão com raiva porque as pessoas não os apoiam. Eles insultam as pessoas na rua e gritam, vocês são traidores, não estão com a gente, relatou o morador, que se apresentou como Abou Muhammad al-Doula'imi. Em um comunicado, o secretário-geral da ONG, Kan Telang, reiterou a necessidade de estabelecer corredores de retirada seguros para os quase 50 mil civis presos pela violência na cidade. Os beligerantes devem garantir aos civis uma saída segura desde já, antes que seja muito tarde, mais vidas sejam perdidas, afirmou. Uma catástrofe humanitária se aproxima em Fallujah, onde as famílias estão presas entre os beligerantes sem possibilidade de sair de forma segura. O Estado Islâmico também está sob pressão militar por outras ofensivas das forças curdas iraquianas e avançam a leste da cidade de Mosul, a capital 4 dos jihadistas no Iraque. Do outro lado da fronteira, na Síria, os combates são travados entre as forças democráticas da Síria, FDS, e os jihadistas no norte da província de Aqqa. Pelo oitavo dia de ofensiva lançada pela Aliança Árabe-Kurda e apoiada pela Coalizão Internacional, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH. O Exército dos Estados Unidos irá escoltar a equipe de apoio humanitário e garantir suprimentos e ajuda médica cheia aos mais necessitados. O conceito da operação é escoltar os dois caminhões de transporte e ambulância até os pontos de controle. O comboio são em 10 minutos e fará duas paradas de 10 minutos cada. É possível encontrar forças aliadas durante todo o trajeto. Rádio. Frequência. Alfa 1, 100. Alfa 2, 120. Líderes, 50. Serviço e suporte. São três rãovis armados e com suprimentos. Forças aliadas estarão em combate na área. Atenção. Observação. Velocidade recomendada, 16 km por hora. Os pontos de apoio possuem um hospital. Forças inimigas e insuficientes do Estado Islâmico controlam toda a área. Fica preciosa. O exército sírio utiliza o uniforme claro e capacete. Os turcos, o uniforme escuro e os mechmerga podem também estar usando o uniforme claro ou escuro. Sempre a parte de cima é da mesma cor que é de baixo. Já o Estado Islâmico não possui um padrão. A cor da camisa quase sempre é diferente da calça e não utiliza um capacete. Leitura concluída. Considerações do editor Prado. É, vai demorar 10 minutos para o comboio que está nessa posição aqui sair. Onde está os 10 minutos? Ali está marcado 10 minutos ali. Fiz um círculo agora ali. No norte ali? É. Aqui em cima? Vai demorar 10 minutos para ele sair. Parece que não, mas é bastante tempo. Dá para fazer o que quiser na base aí. Demora para caramba. A gente sai de norte lá em cima. É, o comboio vai começar a descer. Aí nós temos que vir escoltando ele. A hora que chegar aqui embaixo onde está marcado esses outros 10 minutos, na entrada ali, eles vão parar de novo. Vai ficar mais 10 minutos ali. Aí aqui você pode fazer o reconhecimento com o Hunt R, alguma coisa aqui. É, nessa área aqui. Aí daqui a pouco eles vão seguir até o primeiro, até o primeiro ponto de controle, que é ali no meio. Primeiro, ponto de controle. O primeiro no centro da cidade ali, né? É. Aí vão ficar 10 minutos ali e vão terminar a missão. Então o máximo aí é 30, 40 minutos para terminar a missão, entendeu? Certo. Só uma dúvida. Os veículos, a gente consegue ir escoltando eles na frente, com o veículo à frente ou não? Só na parte de trás. Pode ir na frente e atrás. Tá. A gente tem então para escoltar uma ambulância... Bom, você vai ver lá, mas vai ter um... Dois caminhões e uma ambulância. Tem um tanque do Exército Sírio aqui, que vai na frente. Pode usar ele de escudo. Ele vai seguir na frente do comboio. Beleza, então. O blindado vai lá na frente e a gente vai com o Ranví na frente, um Ranví no centro e outro Ranví na retaguarda, tá? Eu e o Prado, a gente vai ficar no Ranví do centro. A Alpha-1 está sem líder, mas eu vou estar comandando vocês. Vocês vão no veículo, no Ranví, na frente, logo atrás do blindado. E a Alpha-2 na retaguarda, ok? Próximo. Beleza. Quando a gente chegar ali na entrada da cidade, a Alpha-2 vai ficar ali naquela posição que eu vou marcar agora, tá? Mais na retaguarda. Vai ficar... vai cobrir os dois flancos, tá? Alpha-2. Vocês vão cobrir os dois flancos. O comboio não para, tá? Ele vai parar só, né? Você marcou esse FA-2 aí, Alpha-2 aí. Tá, tá. Beleza. Aí, Alpha-2 vai ficar responsável por cobrir leste e oeste aqui nessa rua, ok? Enquanto a Alpha-1 vai avançar um pouco mais à frente aqui e vai cuidar dessa esquina aqui mais à frente, ok? A gente vai fechar o perímetro do quarteirão. Vai cobrir a retaguarda do quarteirão e essa esquina próxima aqui. Beleza? O... A bolota entrou? Já, já, já. Estou esperando. Alpha-2 é quem que está liderando o Alpha-2, é o Noturno? É, é. Noturno, tem alguma dúvida, mano? Não. Beleza, então. É, atenção ali ao bizu que foi dado, hein? O Estado Islâmico não tem uniforme padrão. Se vocês virem qualquer uniforme, qualquer soldado com uniforme padrão, confirma, checa o uniforme. E não engaja. Tem padrão, está liberado derrubar. Há civis na cidade também. Tem próximo do PO, tem. Provavelmente tem. Tem 50 mil civis na área, a gente vai encontrar alguns civis ali correndo pela cidade, certeza. Beleza? Positivo. Sacada, pessoal. Esse que você marcou ali, Força Armada do Iraque, Peixe Merga e os turcos, eles estão incursionando ali, ou é só indicativo das frentes? Não, eles vão, eles estão aí, eles estão, eles estão invadindo aí. Ok. Vambora, pessoal. Bora pra dor. Vou só confirmar aqui, Alpha 1, 100, 2, líder 50. Copia, Alpha 2? Alpha 1, teste. Copia, Alpha 1, teste. Dark, não escuta. Na verdade, eu vou colocar... Copia, comando, teste. Positivo, não escuta, Alpha 2. Senhores aí, só uma informação da inteligência. Os inimigos provavelmente vão estar sem uniforme padrão. Então, atenção aí, inimigos com roupa colorida, fora de padrão de uniforme, provavelmente será inimigo. Atenção, quanto a isso. Alpha 1, não escuta, Alpha 1, não. Esqueci, escuta. Ah, cara, eu se lembrei. Tá danado. Legola, você tá com qual tipo de equipamento? E como é que sai agora? Aí, tá aí. Tá aí. Não, voltou. É o mesmo? Beleza, over. Qual que é o seu equipamento? Quem é o Gunner? Não, eu tô com um FPS, cara. Se eu caí, você assume, beleza? Ah, vai na Europa aí. Ok. Bolota, não escuta. Pega o seu Buddy aí e já deixa da mesma cor. Qual que é o seu equipamento? Quem não é seu Buddy, fica de vermelho comigo. Eu tô com uma M4A1. Beleza. Seguinte, o Buddy System é você e o Legolas, tá, Bolota? Você e o Legolas, tá? Como é que o outro da equipe é um AT aí pra bar e decide aí, porque eu acho que o AT... E ela tá pesado, hein? Positivo. Podem colocar a cor que vocês acharem melhor aí. O AT fica comigo, então. O AT fica de vermelho. Eu vou ali na casinha ali, desocupar uns negocinho ali, tá? Desocupar uns negocinho? Eu tô com um jeito pra eu cagar. Eu não tenho nada das pessoas. Não. Você tá apertado. O... Alfa-ONU. Pode vir aqui na frente dos veículos do Ranví aqui a sudoeste e reagrupar comigo. Onde que tá? E os suprimentos pra mim pegar... Tendo um Ranví. Tendo um Ranví. Tem os suprimentos em acesso com o M4A1. Tá lá, hein? Suprimento nos Ranví. No Ranví? Tem os carregadores. Tem que só um pé a mais? Tá liberado. Suprimento extra aí. Pode pegar no Ranví, time. Ok. Prada, tá na escuta? Tá na 50? Positivo. A gente vai no veículo do meio ali, tá, Prada? Vocês podem se armando dentro do Ranví mesmo, se quiser. Pessoal, podem entrar já no Ranví e rearmar dentro do Ranví, tá? Alpha 1, olhando os veículos de frente, vai pegar o primeiro da direita, tá? Alpha 1. Legolas, você é MG, tá? Não vai na torre. Ah, o body system, Legolas e Bolota, ok? Negativo. Eu sou de direção do body do Catarelli. Legolas, você tá na direção? É eu? É o Dark que é meu body, então. Isso. Over, pode embarcar no veículo da direita ali, ó. O Alpha 2, vocês vão pegar olhando o veículo de frente, o primeiro da esquerda, ok? Ok. Senhor, o nosso veículo é o da esquerda. Quem se propõe aí de motorista, menos o Gunner. O Gunner vai descer comigo. E o outro vai na ponto 50. Alpha 2, não põe o MG na ponto 50, tá? Ok. Prado, pode dirigir o veículo aqui com a gente pra mim. Prado, pode dirigir o veículo. Vocês vão atrás do blindado, ok? Vai ter um blindado puxando o comboio, vocês vão logo atrás do blindado, ok? Qual que é a saída aqui, Prado? A direita na reta daquela... 74 ali, ó. Na reta daquele... Pilar, não é? Pilar, como se chama? Pilar 1. Ô, Legolas, é a direita. Na reta da direita. A reta da treliça, ó lá. Perto da treliça. Alpha 2, vocês fecham o comboio. Copiado? Vocês fecham o comboio. Ok. Testei hoje, tava leve, cara. Vamos ver se não vai pesar, tomara que não. Vamos que vamos. Pode puxar, Alfaú. Vamos ver se não vai aparecer. A velocidade de 106 caiu por hora dentro O convoio vai ser aqui fora ou... Direito Direito a Lagunas Positivo, passa, fica atrás do blindado Nós vamos na frente ou atrás? A gente vai no meio, Prado Dá pra colocar o carro no meio? No meio dos três eu acho que não Dá pra colocar atrás do Legolas Então põe atrás do Legolas Ô Fall, coloca só o seu veículo à esquerda, tá? Na faixa da esquerda, pra ficar fora aí da linha do comboio Positivo, pode até puxar um pouco... Comanda, a gente vai por trás do comboio, copia Positivo, dois, vocês são o último veículo atrás da ambulância, copiado? Ok Vamos aguardar, assim que os veículos deslocarem eu... Eu comunico vocês no rádio Ok Ó, o tanque não costuma fazer nada diferente Mas fala pra ele não ficar muito perto não Vai que dá um soco pra trás, é o que é isso aí? Beleza Ô Legolas, só afasta um pouco do blindado, tá? Pra não ter nenhum problema de acidente aí Ok Ok, Alpha 2 Tá dez minutos pra deslocarem, tá? É... Cheque equipamento Tá liberado vocês pegarem equipamento no veículo Só não fiquem pesados, porque lá na cidade provavelmente a gente vai precisar desembarcar Ok É dez... Dez da hora que a gente entrou, deve faltar menos de cinco já Tá Lá dentro da cidade vai continuar o comboio, é isso Prado? Ele vai... Ele vai... Ele vai parar na entrada, vai ficar dez minutos lá E se você quiser descer, jogar IR, dar uma vasculhada na área Em dez minutos ele sai e vai pro primeiro ponto de controle Beleza Porque eu ia... Eu ia desembarcar os meninos dentro da cidade, entendeu? Pra fazer... Pra fazer a... A progressão a pé do lado dos veículos Isso, pode fazer, vai ter dez minutos pra você parar lá e fazer o que quiser lá Tá Eu acho que de a pé não acompanha, mas os veículos vai bem devagar É... É... O problema é não acompanhar, porque vai estar o comboio andando Tá limitado a 15 Tranquilo E... ... Ouvei cara esses tatos, vou... Esse uniforme aí é o da... É o da... É o da... Da Síria, ó Ah, é. Se tiver força da Síria lá, vai estar com esse aí Dois, fiquem sempre de olho na retaguarda também, ok? Ok Começamos a deslocar, dois Esse veículo tem uma câmera térmica em cima, comando, qualquer coisa Ah, beleza Só confirmando, o veículo tem uma câmera térmica na parte superior E aí 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 Que jeito, não tem água Mas foi no cruz Chegando na cidade 800 metros da cidade Disparo, hein? Disparo, disparo Alfa 2, já tem disparos, ok? Já tem disparos Ok O tanque pegou duas técnicas O PS não caiu não Não, tá de boa Nem o tanque parou Nem o tanque parou Ele seguiu disparando Melhor Não entendi, Prato O tanque normalmente ele fica em alerta Ele para Ele continuou É melhor assim Continuou Alfa 2, compira? Ok Pode passar os veículos aí na retaguarda E se juntar ao primeiro ranvim aqui do comboio, ok? Ok Aí você já posiciona a equipe No ponto de parada lá indicado Não copiei o final, comando Pode passar os veículos aí Posiciona o seu veículo já lá no ponto de parada Estou vendo a infantaria lá onde o tanque está disparando Engaja, engaja, engaja Engaja Posiciona o seu veículo do lado esquerdo do blindado Para vocês terem o apoio do blindado E engaja Está muito perto não O tanque pode passar em cima Ele dá um ré lá Cuidado para o blindado não dar ré e bater em vocês E nosso comando? Pega a esquerda aqui, do lado desse blindado aí Alfa 2, não avança, ok? Pode avançar e se aproximar das equipes aqui Mas não passa o blindado Ok Mantenha o seu veículo abrigado, ok? Mantenha o seu veículo abrigado Mantenha o seu veículo do lado esplendado Ok Ok Aqui ele na frente, né? Está 209 Vamos continuar isso Eu acho que morreu Ok, Alfa 1 Pode embarcar e continuar a progressão para a rua Pode embarcar e continuar a progressão para a rua 2, prepara que vocês vão continuar a progressão, ok? Ok O blindado vai ficar parado aí O comboio está passando Bora, Prada Bora, Prada O comboio vai parar também Pode ir para a posição lá O blindado vai ficar parado Pode avançar Segue, Alfa 1, comando Espero o comboio passar Pode ir Pode vir logo atrás do comboio 2 Pode vir logo atrás do comboio Passa direto Passa direto para a rua principal Para a rua que a gente tem que tomar O comboio vai ficar parado ali A 209 graus Pode passar direto aí Não precisa fazer o desenho da rua não Já cai na principal ali na marcação Seta preta ali, Alfa 2 Tem duas setas Pega aquela rua do meio das duas setas ali Isso, Alfa 1 Beleza Já posiciona na próxima esquina Não passa a esquina Fica no quarteirão que vocês estão Bora, Prado Pode encostar lá Alfa 1, aí mesmo Comando, atenção no movimento da Alfa 1 aí Porque os índios do comboio aqui estão meio devagar Copia Positivo 2 A Alfa 1 já tomou a rua principal aqui Vocês podem manter próximo do comboio aí Tá? Cobrindo oeste e leste Oeste e leste Ok Mantenha o homem na gunner, ok Ou Alfa 2 Ok, comando A gente tá avançando todo mundo o veículo Vou descer então pra ir a pé Positivo Vocês vão ficar estacionados aí junto com o comboio, tá? Tá vendo o veículo do comando aqui na esquina? Comboio tem movimento Positivo Tá vendo o veículo do comando aqui na esquina? Infantaria 179, comando Se não conseguir confirmar esse aliado é inimigo Beleza Ó, panões Beleza Pode ficar estacionado Se quiser avançar um pouco mais próximo do comboio Pode avançar E vocês cuidam aí de leste e oeste Tá vendo o veículo do comando aqui na esquina? Só saiu O que é isso? Tá vendo o veículo do comando aqui na esquina? Tá vendo o veículo do comando aqui na esquina? É isso aí É isso aí É isso aí Vamos lá. 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 Atenção Alpha 2, a gente tem um blindado aliado a oeste aqui, blindado aliado a oeste. Ok. Vamos lá. 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 E aproveitar para dar uma puxada Quando o comboio começar de novo Ele não vai parar, só vai parar no PO Beleza, pode aproximar o veículo Alfa 2, afasta um pouco o seu veículo Para não ter risco de colisão Entre o comboio e o seu veículo Ok Prado, põe o veículo aqui no canto Para o comboio passar e dar um tratamento aqui no over Cadê o médico? Cadê aqui? Quem que está ferido? Está over, over Dois, nada de contato a leste? Negativo, tudo limpo, comando Cara, passou uns caras correndo aqui Só se eles foram para outra posição ou se abrigaram, tá? Deixa eu ver se tem uma taula aqui que eu não peguei, peraí Caramba, cara Eu estou sem taula, eu estou achando Ou o teu braço não está precisando? Ah não, eu estou com taula sim Você chegou a colocar taula no seu braço? Ah, a taula aplicada, você já colocou Peraí que eu vou te dar um soro Peraí Essa tosse é normal, eu já passo Tá tossindo, é sério? Ele estava na gunner em cima? Não, ele estava aqui ó Mas eu tinha falado para ele cuidar de sum Não para ele vir aqui na esquina Entendi Conseguiu a minha orientação Comboi em movimento Dois, pode se preparar que o comboio está movimentando Ok Não, o teu já está pronto Pode ir, pode ir Está tomando soro Já está tudo certo Positivo, dois Embarcado, ok Embarcado Pesta baixa mas está estável por enquanto, vamos ver Se eu não vi que for para trás, é para ficar para trás mesmo, comando? Não, não, ele passou a gente aqui agora Ah, positivo Só é o do comando Vixe, olha o caminhão fazendo merda Segura, 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 não se aproxime Bom, qual que é a sua posição? Beleza, assim que o comboio normalizar ali Vocês podem tomar a posição novamente atrás do blindado Ainda bem que ele continuou lá Pior que o blindado vai ficar para trás, cara Tem outro lá Tem outro andando lá para frente Era dois blindados Esse aqui é o que veio com o nosso Tem um blindado rodando aí, aliado Sim Vou passar o sosseiro, velho A ambulância aqui está meio desgovernada Ok, dois Ou pode passar o comboio Que o comboio está lá na frente, ok? Prado Passa o blindado e deixa o faão passar Não, não, avança Avança e abre para a esquerda ali Bora, um, pode passar, pode passar Beleza Ô, dois, pode passar o blindado, ok? Bora, bora, bora Pode passar o blindado e ficar atrás da ambulância Pode acelerar, pode ir lá atrás da ambulância Na verdade, até passa a ambulância Ih, o que bateu no Hanvi, velho O caminhão bateu no Hanvi Nossa, que sosseiro Eu acho que não Estão indo Devagarzinho eles vão Tenta fechar aí Até a gente se aproximar, tá? Na próxima parada vai ter um hospital Passa o caminhão, ó Claro, passa o caminhão É, tipo, um, de olho no trajeto, tá? Olho no trajeto, aí É reto ainda, né? É uma vila É, na próxima esquina à direita É, vem voltando E é o caminhão voltando Até Eita Beleza, um, mantém aí, mantém aí, um Mantém no posto Tá, não Encosta lá com os caras lá Na frente Encosta lá que, é O over tá com ferimento aberto lá Vai precisar de apoio Ô, dois É, pode aguardar na retaguarda, tá? Pode continuar o deslocamento aí na retaguarda Ok, comando Ô, um, só sai da pista, tá? Um, sai da pista pra deixar os veículos passarem Ô, um, o over, o Prada vai te fechar aí, cara Desembarca aí pra tratamento Mas é, tá, tá abrindo? Tá abrindo, capricho, furou? Fura aí, tem cinza, ó Não tá vermelho Ô, dois, de olho a leste, ok? De olho a leste Dá mais um soro aí Ok Inimigos a 1KM front Inimigos a 1KM front Na frente tem um hospital de Dom Furio lá Tem mais um litro de soro aí Deixa eu ver o peito É, ele tá deixando os arquiteto com o bui Tá retornando Eu acho que é teu peito que já tá machucado Pois é, deu uma bugada aí, eu acho Contato a leste, comando Beleza Contato a leste Ok, tá liberado Tá zero Contato a leste, contato a leste, cuidado aí Eu tô aberto também, tá ok? Opa, beleza Comandador, o Bolota tá aberto também, tá? Curando aqui Dois, múltiplos contatos vindo a leste, no final da rua a leste Pode levantar o... quem que é o outro ali, o over? Pode levantar o over Tá vindo lá pela rua, tá bem distante, mas tá vindo Um pouquinho de cirurgia que já foi, um pouquinho de sangue, deixa eu passar aí Dá 500ml aqui no C Ô dois, se quiser avançar um pouco mais seu ranvy e parar aqui ó, na esquina, tá liberado, ok? Beleza, pode ir Ô Prado, o comboio retornou, mano Ele tá dando volta, ele tá na rua de cima, tá dando volta, deu movimento Eu ter achado algum obstáculo aí, ele desviou Olha ele passando lá, ó Puta que pariu, fodeu Ele vai parar no ponto de controle, só que ele fez um desvio Positivo, vai logo, vai logo, aqui dá um Over de olho aí a oeste, ok? De olho a oeste Comprado, tá liberado, eu vou se combater também, viu Positivo Um eu matei, já Assim que o bolão tá retornando em forma Ele ficou ausente? No banheiro O comboio tá... vai ser na estrada aqui ó, deixa eu ver Pode ser que ele vai ser na estrada ali, mas lá na frente Tá sozinho lá o comboio, não tá? Tem uma equipe lá com eles? Não Tô esperando o bolota Bolota, bolota, bolota Olha, parece que tem inimiga sua, hein Dois, dois, contato a sul, dois, contato a sul, dá uma olhada sul Retaguarda é aliado, hein, dois, retaguarda sul é aliado Cobrindo o suco, mano Tem um contato disparando aqui a sul, não tem visual dele Bolota na... voltou? Pô, voltou nada, cara Ficou cagado, fico cagado A gente precisa deslocar, cara A gente precisa deslocar Faz o seguinte, over Faz o seguinte, over Pula do veículo e vem pro veículo do meu e do pulmão daqui E a gente vai avançar Dois, prepara que a gente vai avançar Dois, prepara e embarque pra avançar Aí o bolota alcança a gente lá Copio, dois Copio, comando Bora, Prato Ah, possível o bolota O over vai reagrupar aí Pode avançar puxando pra oeste Direto, pro próximo ponto O comboio deslocou Alguém à minha esquerda aqui, quem quer aqui Dois, tá preparado pra deslocar dois? Positivo comando Contatos a sua E a gente tá enganjando ainda Ok, embarca e dá o fora Embarca e dá o fora Bora, parada Bora, parada Meu carro na estrada Bora, 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 bora Pra oeste, pra oeste, pra oeste Vai embora, vai embora Pode ir, pode ir Deslocamento rápido Acelerado O pulmão já tá lá na frente Positivo, vai ter um poço de gasolina direita Comando, preciso de um homem de tratamento aqui, urgente Positivo, dois, retornando Ele conseguiu fechar comando Dá pra aguentar Dá pra aguentar Tá fechado, dois Tá fechado Precisa de tratamento agora ou dá pra aguentar? Dá pra aguentar Beleza, Prado, toca, toca Velocidade, dois, velocidade Copiou Vou lotar Vai ter um poço de combustível à direita aí Estacionando um poço de combustível Comando, dois, deslocamento do comboio, copia Logo atrás de mim, dois, logo atrás Logo atrás de mim, dois, logo atrás de mim Ô, um, cês passaram, um, cês passaram, hein Plantei a esquina aí, pode pegar a esquina O comboio aqui Negativo O comboio tá na retaguarda aqui Tô saindo atrás dele agora aqui Negativo, segura a rua principal aí, segura a rua principal onde cês tão Litação, dois Deslocamento se aproximando do comboio, comando Tá vindo mais um aí, né Ambulância, ó Ambulância é o terceiro, o primeiro Deixa eu ver cada um O blindado tá lá em cima, cara O blindado tá aqui a... norte Beleza Beleza Atirar em aliado Atirar em aliado Altela aí, atirar em aliado Cal... Ô mano, dois homens aí, necessitando full hill assim que não é possível Positivo dois, a gente vai parar aqui no próximo ponto e a gente faz o full hill aí Ok Caralho, tá pesado aqui Tá, cara A luz já é foda, mano Pergunta inimigo Porra, essa ambulância fica fazendo zigue-zague Ela vai parar ali Eu vou passar ela, eu vou parar lá Melhora a posição do veículo aí, se tá engajando vocês, estaciona de outra forma E a pé fica um pouquinho mais leve também Pra desembarcar Vocês tão com algum ferido aí? Eita Vai, 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 sai, 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 técnica, técnica Dois, dá um suporte de fogo pra gente, dois, dá um suporte de fogo aí, dois Caralho O que era que tá começando? Aишь Era técnico? Negativo Abati, abati Before then Bora pra cá Ó pular pra cá Faz só Vai ficar mais leve Põe o contato, põe o contato com o senhor Marcou? Volta pra estrada Então, o negócio já é aqui na frente, ó Essa coisa aqui já sai lá, ó Beleza Deixa eu ver Aqui já sai lá, ó Aqui, ó Alfa-1, situação de ferimento Segura, Prato, segura Beleza, Alfa-1, posiciona o seu veículo aqui a oeste Aqui o hospital Comanda, aparentemente furou o pneu do caminhão, do comboio Não copiei, ó, dois Aparentemente furou o pneu do caminhão, do comboio, preto Não sei, Alfa-2, não sei Alfa-2, posiciona o seu veículo na marcação da bandeira Alfa-2, tá? Cuidando dos flancos O seu ferido pode vir aqui pro centro da rua principal Aqui, que a gente tá com o médico aqui Ok Se quiser for o rio, entra aqui dentro, ó Os caminhões tão parados na rua do lado, aqui de cima Tem um hospital aqui dentro Os caminhões não vão parar aqui? Eles pararam aqui na ruinha de cima, na laranja Tão parado aqui na esquina Ô, dois, pode manter posição aí atrás do comboio, ok? Cuidando dos flancos, sul e norte, tá? O ferido pode avançar aqui pro veículo do comando Pararam na rua da frente ali Ô, dois, pode... Ô, Volota, tá ferido? Over, situação Ok, pode... Pode aguardar aí que o Prado vai dar uma geral em você Ô, Prado, consegue tratar o Over lá? Ele tá ferido Vamos ver que ele tá na rua de cima ali Ali, ó Ali, ó Ao oeste aqui, ó Tô vendo Tô aqui Não, é você? Cadê o Over? Vou descer aí Quer tomar um frio no hospital ali? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Mão na cabeça, né? Pera aí Olha aqui a norte, olha a norte, olha a norte aqui Parece que tem contato a norte aqui Ô, dois, seu homem ferido pode vir aqui pro meu lado Ó, fica... Tô atirando aliada, hein? Confirma contato, hein? Confirma contato Caramba, não era pra missão ter ficado pesado assim, cara Comando, onde tá... Ah, o tratamento? Tá me vendo na esquina aqui? Ah, sul de vocês? Tá me vendo aqui, ô Alpha 2? Tá estruturado já E tomando soro Se eu quiser levantar Quer vir no hospital aqui pra você tomar um furril? O braço tá chacoalhando muito? Não, tranquilo Tô na frente de do... Na lateral do veículo aqui, ó Na frente de vocês aqui, ó Sul Prado, noturno aí em tratamento Abrirem os flancos na rua Copia? Tô aqui Tô lá Tô lá Tô te seguindo Yeah Ô 2 Ô 2 Confirma ali, hein? A princípio vocês tão derrubando aliados Ok, comando Atenção aí, vê se não tá fazendo fogo aliado Foginho aliado, time Não, negativo Ali não é aliado não Ali é inimigo Pode derrubar Pode derrubar Não é aliado Pode derrubar Ok, comando Não, negativo, negativo Eles são aliados, são aliados Confirmei a bandeira no braço deles ali Beleza, beleza Pode levantar, não A sua é aliado, 2 Conseguiu, aí A sua é aliado Retornando, não tô retornando Aliado, caindo na rua Positivo A sua ali é aliado Tão tirando aliado de novo Eles tão engajando aliado, 2 Eles tão engajando aliado a sul Cadê aliado? Boina vermelha é aliado Positivo Positivo Eles tão com a bandeira do Vermelho acho que é peixe merga aquilo ali É peixe merga Eles tão com a bandeira da peixe merga Confirma que eles tão de uniforme, tá? Eles tão com uniforme Ô Prado, é boot, aceita tratamento? Aceito Dá uma olhada nesse que tá caído aqui, ó Comando, Alpha 2 vai limpar essas duas escadas na esquina, copi? Positivo, 2 Cautela, hein? Ok, aí no arco, mano Boa, 2 Dá uma geral aí pra mim Segura Se protege aí Ali é aliado, 2 A sul é aliado, 2 Não engaja a sul Aliado, usando RPG, comando Positivo, positivo Os inimigos eles não tem padronização de uniforme, tá? Positivo, 2 Então, pode prosseguir Negativo, pode recuar o veículo, ok? Pode recuar o veículo aí Ou melhor É visual, não é de R, eu com a... Passa o som aí, Prado Eu fechei ele aqui, suturei Só que ele tá sem... Sem frequência cardíaca Eu tô fazendo SBV pra ele voltar aqui Beleza, eu tô cobrindo você aqui Prepara que daqui a pouco Acho que a gente começa a deslocar de novo, tá? É 3 SBV não voltou Dois citação de feridos aí na equipe 100% comando Tem um homem ferido aqui, mas não tá... Feio, comando Se tiver fácil, furiu Só aguardar, a gente tá terminando o tratamento médico aqui Ó, dois, a sul lá vindo, ó Sul no meio da rua vindo, ali é inimigo No meio da rua, na direita é aliado Direita é aliado Visual, comando Comando Não siga Errado, comando Assim que possível, meu homem quer tratamento, comando Positivo, Prado, assim que finalizar aí, trata o... Estou a granada lá no fundo Estão vivos lá no fundo Beleza, Prado Estabiliza os meninos lá E não precisa de tratamento médico Dá um furiu aí, dá um furiu aí Furiu tem que ir aqui, ó, no hospital aqui, ó Chega, chega aí Estou indo lá levar um furiu, ok Eu tomei um, mas não adiantou? Parou, não parou, tem medo Prado, a situação dá dois Estou no hospital aqui, aplicando o furiu Membro, estou recebendo o tratamento comando Ok, dois Não está dando para dar... Muito bom, dois, mantém posição aí Não está mirando direito Prado, eu estou posicionando o veículo Está colhendo muito? Ah, você está no veículo, né? Fica colhendo, velho Não sei se é o... Está zero Testa aí agora Já terminei Já Prado, já dá uma geral em mim aqui também? Testa aí, ó Dark Já tá, já tá... Já deu já, o furiu Dark Se o caminhão tiver carros estourada lá, dá para trocar, pô Dá para trocar, vamos ver lá, o caminhão Colocar o carro nosso lá na rua principal, Prado Colocar o carro nosso na rua principal lá Ô, dois, conseguiu identificar qual é o caminhão que está com a roda danificada? Aparentemente é o pretinho, o comando Mas não sei se é só bug ou não sei se está furado mesmo Tá furado Ih, mataram... mataram os caras aqui no caminhão, hein? Prado, dá uma olhada nos caras aqui no caminhão Testa aí, assim, já acha? Você pode ter até a dimensional da 바� Driver Testa aí, assim, já está 똑o Testa aí Testa aí, já está O dois, visualizou os outros veículos do comboio? Apenas eu printo e ambulância comando. O dois, vocês viram se os outros caminhos passaram? Eles seguem o primeiro. Eu acho que esse aqui era o segundo. Cara, eu não estou conseguindo ver se ele está sem frequência. Mas como eu sei se ele está vivo agora? Pode parar ai na principal ou ai na esquina. Eu copiei o over. Na retaguarda? Vê se a frequência dele volta. Ô Prado, os carros, os veículos voltaram lá para a retaguarda. Está a 1,5 km na retaguarda. Deixa eu ver. Eles estão aqui, não estão não? Deixa eu ver. Agora eu não sei cara, aqui tem uns veículos lá na... não. Positivo, no visual. Prepara dois, prepara, combate. Aqui é sua. E agora Prado, o que que a gente faz? Os carros voltaram lá... Tem que pegar o... Então, se pegar o primeiro veículo aqui e levar ele até lá no outro pé, ó. Eu acho que dá certo. Tem mais, hein? Tem mais, hein? Tem mais, hein? O Prado, pode pegar o Ram V e a gente... Eu vou pegar esse caminhão aqui e vou dirigindo. Ah. Dois, prepara para deslocar. Ok. Dois deslocamentos. Vamos lá. Bicho, o caminhão aqui está bugado, hein? Ganificou? Problema no motor. Pega um kit de ferramenta aqui e repara aí. O Ram V tem. A ambulância está seguindo. Alguém sabe onde está o outro caminhão? Porque está um caminhão e uma ambulância aqui. E o outro caminhão? Parece que está lá na retaguarda leste. Ah, eu acho que estão vindo. Ah. Ih, cara. Ele se embreou por dentro de faluja aí, cara. Está lá no centro da cidade. Não vai ter muito o que fazer, não, Prado. Não dá para ir resgatar ele lá, não. A gente vai perder soldado. Com certeza que é ele que está para lá? Está vendo blindado para a direita ali no mapa. Porque o caso é... Olha, na rua. Tem um veiculo estacionado ali a... Na parte esquerda ali a 79º. E tem um veiculo em movimento lá no vento. Comanda, é preciso dar foguio no homem meu aqui? Positivo, pode desembarcar ele e vir aqui perto da ambulância Prado, rendimento no Alpha 2 Ah, tá lá atrás, tá atrás, 2, tá atrás, tá atrás Cuidado da retaguarda aí, 2 Prado, eu vou deslocar com esses veículos aqui, cara É, a ambulância tá te seguindo, esse aí é o segundo veículo Agora o primeiro, onde ele tá? Deve esses dois aí, dá nada não Beleza Beleza, tá curado Valeu Prado Comanda, tô ok Conseguiu recuperar o caminhão aí, comanda? Positivo, ele tava com o limitador ativado aqui, é só desabilitar o limitador ele anda Eu acho que ele vai ficar reativando, você não vai conseguir correr com ele Não, tranquilo Dá pra gente movimentar Ô, 2, escalona um homem seu aí pra dirigir o caminhão aqui, ok? Escalona um homem seu pra dirigir o caminhão Ok Precisa pegar uma roda do Hanvi e trocar aqui Dá uma olhada aí pra mim então, Prado Passando, 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 passando Tantarelli, cuidado hein, Tantarelli Que o veículo não é blindado, tá, cara? Ok, comando Deixa eu ver aqui Aqui tem um de perna Dois, a partir de agora é atenção total pra dar apoio pra esse caminhão, ok? Ok, comando Cuidando da retaguarda aí Bom, pode embarcar cuidando da frente aí a gunner E o outro cuidando, bolota cuidando de sul aí por enquanto na esquina Ok, só aguardar Ok, só aguardar Tirar um turno pro cara aqui Pode tirar Colocar na roda aqui Caramba, essa missão não saiu do esperado Ficou muito pesadinha, cara Eu vou ficar dirigindo assim com o defunto Olhando pra ele, tá, doido? Deixa eu ver aqui Olha lá que merda Duas rodas no chão, em vez dele pôr a nova Ele pôr a velha Tem que tirar a velha de perto Prado, situação do caminhão Terminando de trocar a roda aqui Beleza Ô Dois, confirma no mapa Aí eu já fiz o tracejado que a gente vai fazer Ok Esse caminhão aqui, se passar de 15 por hora Ele corta o combustível, o comando É, ele tava cortando, então é isso Ficou uma roda nova nele Ô Cantarelli, liga o limitador a 15 por hora Ele vai andar de boa Ok, ok Tá tudo ok, Prado? Então, eu coloquei uma roda nova do Hanvy Mas parece que a roda continua amarela Comando, o motor dele tá um pouco avariado Mas acho que tava andado Pode ir, Cantarelli, ele vai andar Ele vai andar, ele vai andar Vai andar, pode ir Aparentemente aí o motor do veículo preto aí Não tá muito bom não, comando Positivo, ele tá avariado Mas ele vai andar a 15 por hora, tá? Bom, pode embarcar e começar a deslocar, ok? 15 por hora no máximo 15 por hora no máximo Bora, Prado, embarca Dois, pode preparar aí pra embarcar Já tá embarcado, beleza Ok Vocês fecham com o molho, ok, ou dois? Ok Prado na frente do caminhão preto Pode ir, pode ir então e pegar a próxima Senão o motor vai plugar aqui Comando, a ambulância é efetivo nosso ou é boot? A ambulância é aí, é aí Ok Bom, pode avançar, pode avançar um pouco mais Bora, Prado, em parelha do lado do caminhão lá Beleza Não tem mais parada, né Prado? Não, ele vai direto agora Atenção, hein? Não tem mais parada Copiado? Não tem mais parada Deslocamento contínuo Ok O molho, tá? Não tem mais parada Não tem mais parada Deslocamento contínuo Ô Prado Assim que der, passa o caminhão, tá? Vamos ficar na frente dele Tá Vou virar Vou virar aqui Eu não vi de passar ele Segura um pouco, segura um pouco Beleza Ô Silvio, pode puxar um, pode puxar 16 no máximo Ô Prado, senão não se afasta muito do caminhão, tá? A gente vai ficar meio que... Tô vendo aqui no retrovisor De escudo dele Ô 2, pede pro Cantarelli não sair de trás do meu ranví, ok? A gente vai servir de escudo dele aqui na frente Ok Boa, mantém então Pode mantém Limitado em 15 Campo aberto, hein? Campo aberto, hein? A tela total aí Cara, eu tô querendo subir pra grande, né? Que eu vou ficar muito exposto Agora não tem... Não tem aí nenhum disparando, ó Tá pesado por causa do mapa mesmo Tá espontando, né? É, mas acho que parado Não era pra pesar, não É o mapa mesmo que é Tá casa É Mas o mapinha é gostoso, cara Segura, segura, segura Segura a esquina Segura a esquina aí, ô Segura na esquina O Cantarelli ficou pra trás Tá na 8, 9 agora Ele tá aqui encostado Se chegar um caminhão de suprimento e uma ambulância Você ainda tá bom ainda É, cara Foi foda, né, gente? Perdeu, nem viu Cara É aliado? É aliado É tanque aliado Beleza, já pode entrar à direita, ô Já pode entrar à direita, ô Se a gente tivesse mais uns 3 ou 4 Parece que tá bonita a missão Tinha pelo menos 150 inimigos Tinha Porque a gente moveu meio devagar Aí eu acho que os aliados devem ter matado tudo É Nós matamos 23 só O caminhão tá morrendo Se passar de 15 ele corta É Limitado a 9, 10 A gente tem que atravessar a ponte ali E parar na base, né A direita Isso O Lego foi azarado, então É, mas não era pra ele ter pego aquela esquina O engenho eu falei pra ele Cuida da frente Cuida da frente Aí ele foi pra esquina e cumpriu o flanco Comou Já 3 contatos Eu derrubei um e ele cumpriu dos dois Não é pra ele ter derrubei Eu diria que é uma espanha Não é pra ele Será que é uma espanha Uma espanha É Que eu não te vejo Que eu não te vejo E Que eu não te vejo Que eu não te vejo Eu não te vejo Eu cumpriu Eu não te vejo A menos de 15, ele não tá cortando né, ele só corta se ele não limitar lá É, eu acho que é isso Um pouquinho mais rápido Aí, 12, 12 tá bom Um, segurou um pouco Para na próxima esquina aí Ela não ganha esquina, se vocês estão só com 2, não vão conseguir cobrir as 3 ruas aí E aí, tá bom Cara, tinha uns 30 aliados E mais de 150, pelo menos 150 inimigos Ah, mas tá bom O que a gente tomou de flanco Ou a gente conseguiu abater Se a gente tivesse movido um pouquinho mais rápido, a gente tinha confrontado mais Ah, tá Ah, positivo É, mas não tinha como deslocar mais rápido, né A gente tava limitado no valor, na velocidade do comboio, né Ok, ó, pode embarcar e deslocar E aí, tá bom Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à direita. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à direita. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à esquerda. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à esquerda. Positiva, atravessa a ponte. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à direita. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à direita. Positiva, atravessa a ponte e tem uma base à direita. Aí assume a direção da ambulância. Eu não tá lá. Aguarda aí, o avião já tá chegando. Ih, caralho, atropelou alguém ali. A ambulância, né? Trata lá, trata lá, trata lá. Bom, dois, chegamos aqui com o médico. Médico, o Dark aqui, um atropelou ele. Urgente. Hoje é dia do Dark, hein? Tá vivo, tá vivo. Pô, chegou os três veículos, cara. O outro tava parado aí do lado esquerdo. É o primeiro. Não dá pra desembarcar ele, não. Vamos dar por concluída. Matar ele. Salva-te ele, cara. Tenta com o Windows, Marco. Não vai, não aparece a opção. Um minuto e cinco pra estruturar. Será que tava machucado? Melhor do que a traseira aí, Prato. Eu só tenho essa. O da novo, pô. Não dá. Mas só deles ter chegado aqui, aqui já é uma área seguida, já tá bom. Turista, comando. Bora, 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 bora. Deixa ele aí. Bora, embarca nos veículos aí, vambora. Tá zero. Tá zero. Maca ali, tão bom. Positiva, ambulância, enrosco aqui na ponte, mas a gente já tá chegando aí. Mais alguém ferido? Negativo. Bora, 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 bora. Beleza. Bora, bora. Bora, bora, bora. Tomei 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 Tá noz Tomei Deu mas não saiu como esperado Ficou muito pesadinho E a gente não teve Ficou meio pesado Pô não achei não O bulb O EVPS passou mas rodou liso Não é, não chegou, não travou nem uma vez Mas abaixou bem Não, isso é normal A gente tava acostumado a rodar com 12 9 rps, então não é AP Tá Tinha mais de 150 inimigos, cara Acho que a gente movimentou meio devagar E os aliados foram matando tudo É, a tropa aliada ajudou muito Só matou 23 O Dark toda vez mata mais Por que será? Tá usando um rack, viu Essa vez ele tava com 1.50 Já tá saindo E aí 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 E aí